A Secretaria da Agricultura Familiar vai entregar nesta sexta-feira na comunidade indígena Nazaré, em Lagoa de São Francisco, 729 quilos de alimentos, contemplando itens como galinha, bolo de goma, bolo de milho e biscoito sequílios. Essas ações serão realizadas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que busca fortalecer a agricultura familiar e proporcionar alimentos de qualidade para comunidades em situação de vulnerabilidade. Além dos alimentos, a entrega incluirá 300 quilos de sementes crioulas de milho e feijão, de forma a promover a preservação da diversidade genética das plantas e a autonomia dos agricultores na produção de alimentos. A comunidade indígena também vai ser beneficiada com a entrega de 2 mil mudas de caju que vão promover a diversificação da produção agrícola e fomentar práticas sustentáveis.